Você diz que não precisa Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Quanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se ama Demais, nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Quanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se ama Demais, nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa 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 Obrigado.